E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World AV8B Night Attack é como havia me comprometido no vídeo anterior vamos fazer mais esse vídeo e mostrar como é que tá o lançamento se bem que pelo pré-teste que eu fiz aqui não mudou coisa nenhuma não sei aquela situação né com a GM 65F não pode ser visualizado nas duas telas como a do Maverick e do TGP mas nós estamos fazendo teste aqui como o DMT é que negócio não mostra com a coisa mas a gente caça um jeito de mostrar com outra né é lá na página do fórum do DCS é quando você carrega quando você visualiza o armamento do se réu ele tem dois a GM 65 e pelo que eu olhei aqui não tem diferença nenhuma de um para outro aqui tá dizendo que um é o é uma designação é uma designação da marinha e outro é uma designação da força aérea quase que não sai hein então o E2 é da marinha e o L é da USAF e agora só eu não sei porque eu não sei porque eu não sei porque deixa eu carregar a missão aqui é é 2 agosto e peraí pessoal e se um é da marinha e outra é da força aérea eu não sei porque eles mostram os dois aqui escrever aqui para ver aqui ó e é a GM aqui ó o a GM e e o a GM L CCD laser é daquele esquema pessoal como o pessoal do DCS razibar não falou nada eu vou fazer só um lançamento do é é basicamente é que lá ele tá a gente tá dizendo que não tem diferença nenhuma de um para outro então deve ter alguma coisa senão eu não estaria colocando duas versões que uma da marinha outra da força aérea se é da força aérea porque ele tá aqui né mas isso é para outra história vamos deixar do jeito que tá aqui vamos fazer um lançamento do AGM 65 e só que naquele esquema igual fiz o vídeo anterior pessoal eu não vou sair correndo e atirando no que achar no pela pelo campo de batalha não vamos usar o JTAC ele tá em cima de um prédio aqui e tá e tem um alvo na mira para ele ali deixa eu ver o que que eu tenho aqui é a mesma configuração única coisa e que eu vou marcar o alvo aqui com laser eu não o JTAC né o JTAC que vai lançar o laser lá para o alvo é por isso que eu eu tô eu não estou carregando pode ainda vamos usar o DMT na verdade o DMT é só para lançar uma marcação no solo para eu saber onde tá o alvo aí eu eu lanço o queijo em queijo e para lá o sensor trava eu lanço o armamento e o JTAC tá lançando laser depois eu vou fazer um vídeo com pode eu mesmo lançando o o sinal de laser né tanto é que quando a aeronave começar aqui do ela já tá no ar aqui o código do laser vai estar configurado copiou a ideia deixar mais realista possível você terá decolar táxiar mas é o 20 fica longo né aí você não dá um joinha não compartilha o vídeo e depois fica reclamando que não tem vídeo né vamos fazer o lançamento do AGM-65E no modo laser só que eu não estou carregando nenhum sensor de laser viu aí ó tá tudo limpinho quem vai marcar o laser para nós no alvo será o JTAC então depois que eu atirar eu esqueço e os JTAC que se vira por isso acompanha aí let's fly vamos voar let's fly só dá umas voltinhas aqui e colocar o piloto automático aqui o piloto automático é para essas coisas só que agora ele ficou chatinho agora toda vez que você desconecta você tem que resetar aqui ó aí o alarme aqui fica berrando no seu ouvido pera aí deixa eu ver o JTAC lá ah vamos pegar um chinês o ovo agora vai ser chinês opa opa não era para estar aqui não era para estar aqui pera aí pessoal deixa eu consertar um negócio aqui e não era para estar ali não filho deve ter mexido nele e não mexe nele não mexeu sim seu idiota e era para estar aqui ó nessa posição aqui ó tá vendo essa marcação aqui no aqui no painel do lado direito quando você deixa essa função habilitada eu tô colocando o JTAC em cima do prédio eu sempre quis esse aqui esqueci onde tava mas tá aqui pera aí então essa função habilitada aqui onde eu tô com o mouse aqui é o JTAC vai ficar em cima do prédio e o pior que eu saí da missão né filho fazer o que né deixa eu carregar lá pessoal pera aí vamos voltar lá que negócio quem quem sabe faz ao vivo pera aí vamos de novo piloto automático conectou deixa eu ver o JTAC lá esse vai ser o nosso ovo chinês aí ó tá aqui em cima do prédio ó agora sim tá bem escondido quase né com essa cara bem no alto aqui qualquer um dá um tiro nele mas fazer o que né é o máximo que eu consigo pessoal é pera aí Alt mais C tô habilitando o mouse ao mouse aqui ó tá vendo aqui ó ao mouse aqui na tela do lado esquerdo do soldado ali onde está o nosso alvo onde vamos acertar ele beleza bora lá já já que o JTAC vai entrar na história deixa eu adiantar o negócio aqui enquanto isso eu configuro um negócio ali rádio 2 frequência 133 vamos ver o que que ele tem para nós aqui a gm 65 e marcando com laser alô Ok F1 Beleza o que que nós temos ele vai marcar marcar com laser e o código do laser 1688 qualquer coisa sabemos que o alvo é um tanque isso não interessa faz diferença nenhuma a não ser que eu eu tenho que colocar o sensor lá para visualizar ele né mas eu tô só com DMT aqui já que ele que vai marcar se vira piloto ou melhor se vira JTAC Bora lá já ligando aqui o armamento já já lhe dá o brief das coordenadas tem um ventinho né mensagem de brief bora marcar o sensor lá no terreno E aí e aí o nosso ar e vai ser o primeiro ao vamos colocar um e da ente beleza vamos continuar aqui Ok Vamos sair dessa página Vamos colocar o waypoint no T1 Beleza, T1 Vamos marcar o sensor lá no solo Essa aqui é a distância Doze milis, tá pertinho demais Pera aí, deixa eu continuar aqui Maverick A direção do nosso alvo aqui Beleza Você tá lançando até chegar no alvo Só desligar isso aqui, pera aí Pra direita, pra direita, pra direita, pra direita Vou ter que dar uma pausa aqui, pessoal Pera aí, pera aí Beleza Só dá uma pausinha aqui, pera aí Só mostrar um negócio aqui Senão vocês vão dançar feio aí Controles É, pra colocar o sensor DMT Pro laser ficar piscando ali no road É esse comando aqui, ó Tanto o TV Como o DMT Mas pra ele fazer isso O JTAC tem de estar O JTAC não A aeronave tem de estar com o cage em cage Já habilitado Sai da pausa Então, cage em cage Beleza DMT já tá travando lá Olha lá Beleza Agora sim Lezoando Só um detalhe Se não me engano Ele vai travar em torno de doze Deixa eu chegar mais perto ali Olha lá o alvo lá, ó Vamos perguntar a ele, né Perguntar no alfante, né É, parece que é um tanque mesmo Então, lezoando Tenta colocar o sensor passando por cima dele Que fica mais fácil dele travar Se não me engano Ele trava em torno de dez ou seis Já já vou mostrar pra você Que eu esqueci Lembre-se bem O JTAC que tá lançando o laser Olha lá Travou Tô em torno de dez Como eu falei Aqui, ó Nove ponto nove Saindo da pausa É aquele esquema Spot E avisando pra ele Que nós estamos indo Mas virei que indo Foi Eeeh Pilão do tomate Agora virou uma novela Pera aí, pessoal Só trimar isso aqui Vamos tirar o sensor de lá Porque quem tá travando É o JTAC Vamos ver o míssel Opa Tá vendo com o mouse aqui Onde ele vai bater Eu acho que é ali Deixa eu ver se é isso mesmo Bem aqui, ó Como é o JTAC que tá lançando o laser Ele que se vire Aqui, ó Já, já chega lá Mas se nós não ficar aqui Nós não recebemos a confirmação Eu desliguei o áudio externo ali Pera aí Álva destruída É isso aí Olha lá Tá saindo fumaça até agora Ai, ai, ai Sem outro vídeo não, né, pessoal Não precisa, né Lançamento simplesinho Não mudou nada Eu tô usando O sensor do nariz Aqui, ó Ele aqui, ó Não, isso aqui é o fre DMT É isso aqui, ó É melhor que usar o pod Principalmente quando você tem um JTAC Pra te ajudar Que esse é o objetivo, né Deixar mais realista possível Deu pra pegar aí, pessoal? É isso aí É isso aí Lançamento de armamento laser Aqui no Sea Healer Simples e rápido E ainda sobrou o mesmo Mas isso é pra outra história Esquece de dar um joinha aí, não, pessoal Não esquece de compartilhar o vídeo E principalmente Não esquece de É, já falei tudo, né DCS World AV8B Nide Attack Conhecido também como Se Healer Deu pra pegar aí, pessoal? Eu acho que o próximo vídeo Eu vou fazer esse mesmo processo O Jano TGP O nosso pod Se bem que não muda nada, né Só vou trocar um sensor por outro Aqui eu posso ver as duas telas Lá no... Com TGP Com pod? Não pode Mas com DMT Aqui é moleza Dá uma olhada no vídeo anterior, hein, pessoal? Eu fiz um lançamento Com o mesmo processo Valeu Foi Tchau, tchau.